Todas as meninas faz fileira, faz disputa, a tensão vai começar Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17 Onde ela joga bunda, vai Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17 Onde ela joga bunda, vai Todas as meninas faz fileira, faz disputa, a tensão vai começar Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17 Onde ela joga bunda, vai Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17 Onde ela joga bunda, vai Pim, 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 pim